Bora pra mais uma mala de viagem? Dessa vez eu vou viajar no feriado de 12 de outubro e a gente vai pra um condomínio em Minas Gerais que chama Escarpas do Lago. Eu vou levar uma malinha de mão e essa mochila aí pra complementar algum espaço que eu necessite. E já tô em mãos aqui com toda a programação, porque essa viagem tem uma programação bem definida, o que ajuda muito na hora de montar a mala. E os primeiros itens que vão pra mala são roupinhas de ginástica, porque eu tô jurando que eu vou me manter uma pessoa ativa durante essa viagem. E a ideia da viagem é um encontro com amigos numa casa que tem lá, com piscina, tem passeio no lago, então vai ter muito biquíni e saída de praia aqui. Então, meu primeiro look é pra chegar lá na quarta-feira ainda em tempo de pegar uma piscininha. Então, começamos os looks aqui com uma roupinha de piscina, que é o maiô e uma saídinha de praia. E aí, pra combinar com ele, tô na dúvida se eu levo esse chinelinho mais aberto ou esse que prende na perna. Vou separar os dois e depois eu decido qual que eu vou levar. Pra noite da quarta-feira, eu separei um vestido de tricô e aí já separando qual sapato que eu vou querer usar e quais as bijus. Ah, e pra sopinhas de ginástica tinha faltado um tênis, né? Pois é, vou separar ele aqui pra não esquecer. E à medida que eu vou separando sapatos, bijus pra usar com os looks, eu separo também alguma lingerie especial que precisa. Então, pra esse vestido eu preciso de um sutiã diferente. Já pra quinta-feira do feriado, eu vou amanhecer com o maiô, que é de um ombro só. E aí, pra fazer as vezes de saídinha de praia, pra ficar lá na casa, eu vou levar essa saia que vai combinar bastante. E nesse caso, eu acho que esse sapato, que é uma rasteira de borracha, vai combinar melhor do que o outro sandalinha. Então, já vou dar preferência pra ela ao invés da outra. E aí, já vou separando umas bijus mais simples, nada muito chamativo, pra passar o dia com ela e que vai servir pra usar com vários outros. Já pra noite de quinta-feira, eu tinha pensado de levar uma camisa e chemise, assim, de linho. Não reparem que ela saiu da máquina de lavar diretamente pra cá, só vou passar quando chegar lá. E umas bijus, assim, mais chiquezinhas, pra tirar um pouquinho da informalidade dessa chemise. Só que as meninas estão querendo fazer uma festa havaiana, todo mundo vestido de branco. Então, eu vou levar como uma segunda opção esse vestido de léser aqui da AliExpress, que vocês já viram por aqui, pra se resolverem fazer a festa mesmo, eu usar uma roupa mais bonitinha. E aí, vou usar com essa mesma sandália de todos os looks e esse brinco verde que eu já tinha separado. Já na sexta-feira, a programação vai ser fazer um passeio de barco pelo Lago de Furnas, então, eu vou levar uma saídinha de praia mesmo, dessas que pode molhar bastante, e um biquíni desse grandão, né, desse tipo zucchini. Ai, não falei da bolsa, mas ela é a mesma de sempre, pra todos os dias e todas as ocasiões. Pra noite de sexta-feira, eu vou usar esse vestido da Shein, que chegou tem pouco tempo, tô até com preguiça de vestir, porque tem um vídeo dele aqui, eu experimentando. Olha que simpático que ele fica. Pra manhã de sábado também, a roupa vai ser biquíni. Então, eu vou levar essa saídinha de praia, com um biquíni branco e um shortinho branco. Eu já usei esse look também, na minha viagem pra Floripa. Olha que lindeusa que eu tava com ele lá na praia. Vale a pena repetir, né, gente? E look lindo, é look pra ser repetido. E falar em look pra ser repetido, vamos falar num look nunca usado. Eu tenho esse top, que é super lindinho, mas que eu nunca usei, obviamente, porque ele é super pelado, presta atenção. Mas, como lá a gente vai tá assim, só entre amigos, eu tô querendo usar. E aí, eu vou colocar com essa capinha aqui, que dá uma tampadinha, sabe? Não deixa a gente, assim, tão pelado, porque eu não tô mais na idade. Sai com essa pança de fora, né? Mas, como eu estou com medo de não querer usar tão pelado, estou levando o plano B, que é essa blusinha de crochê aqui também, que vocês já viram. E aí, o domingo, chega a triste hora de vir embora pra casa. Nem tô levando um biquíni extra pra usar no domingo de manhã, que provavelmente a gente só deve vir embora depois da hora do almoço. Mas, eu posso repetir um que eu já levei. Porque não custa nada repetir uma roupinha, né? E a bolsa é a mesma, o sapato é o mesmo. E eu vou levar também várias necessaires, com lingerie, pijama, coisa de cabelo, maquiagem, skin care. Já coloquei tudo aqui dentro, tá vendo? As roupas já couberam todas. Os sapatos também, ó. O chinelinho e a sandalinha. O tênis, que é mais volumoso, eu vou com ele no pé. Aqui já tem necessaire de calcinha e sutiã. Já tem camisola. Já tem necessairezinhas com as bijus aqui. Então, o que tá faltando aqui é só maquiagem e coisas de skin care, né? Esse tipo de coisa. Shampoo, cremes. E então, se não couber aqui, que eu acho que cabe ainda, eu ainda posso levar uma mochilinha assim. Fora que a minha bolsa é quase que uma mala. Eu posso colocar umas coisas. Não falta coisa de cabelo e maquiagem e creminhos de skin care. Fora isso, essa minha malinha, que tá quase pronta. Ó, a malinha fechada. Vocês veem que ela é mais gordinha do que o normal, mas é aquele tamanho padrão de mala de mão. Eu ainda tenho essa mochila inteira, que tá vazia, que eu vou levar meu computador, que eu vou ter que trabalhar na sexta-feira. E ainda cabe aqui, se eu quiser guardar coisas de skin care, cabelo, né? Que faltou. E maquiagem. Minha bolsa também, que é uma malinha bem grande. Então, ainda tenho bastante espaço.